Já estamos de volta com o seu programa da comunidade em Manaus, são 11 horas e 57 minutos, quase meio dia, virando pra tarde, essa hora do almoço você viu aí, né, essa super sobremesa feita aqui no programa de hoje e agora eu tenho uma dica pra você, olha só minha gente, o Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial, realiza a primeira promoção Festival de Prêmios do Dia do Servidor Público, são mais de 50, são mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente pra você. A cesta ótimo, a cesta é ótimo, vai premiar 10 cestas básicas para dar um apoio à sua dispensa. Ô, que beleza, hein? É só você mandar uma mensagem respondendo a pergunta, Por que com o Avancar você só tem a ganhar? E mandar a resposta para o WhatsApp, 999774644, 999774644, capricha nessa resposta, hein? E quem fizer compras a partir de 100 reais, já participa automaticamente durante a promoção que vai até o dia 28 de outubro, a premiação será, aliás, até o dia 25, hein? 25 de outubro, a premiação será realizada no dia 28, agora sim, no dia 28 de outubro, aqui, aliás, no programa do Bob Lester, na rádio Nativa FM. E a entrega vai ser no dia 30 de outubro, aqui no palco do Agora. Agora, lógico que você já sabe, com o Avancar, você só tem a ganhar. E agora toca a sirene, Ricardinho, vamos para os nossos destaques de polícia. São 11 horas e 59 minutos aqui na capital. A polícia prendeu integrantes de uma facção criminosa do estado em uma fazenda no Rio Preto da Eva. Mas as transações do tráfico eram feitas aqui na capital, em um apartamento no Parque 10, na zona centro-sul da cidade. Quem acompanhou foi o repórter Fred Rocha, que traz a matéria para a gente. Este vídeo mostra o momento da prisão dos traficantes. Messias Rocha, de 20 anos, e Josué Moraes são os líderes da facção. Alan e Edson, integrantes. A quadrilha foi presa em um sítio, na M-010, quilômetro 52. O local tinha piscina e uma casa. O sítio era utilizado para que eles pudessem se esconder, considerando que esses dois líderes da facção criminosa Família do Norte estavam sendo procurados pelos agentes de segurança pública há mais de um ano, em razão de outros crimes que haviam praticado, e pelo fato de estarem liderando a facção Família do Norte em liberdade aqui no estado do Amazonas. Com os traficantes, a polícia apreendeu armas e rifles. Munições, além de um caderno, com a contabilidade do tráfico, que apontava um faturamento bruto de 2 milhões de reais. O lucro chegava a quase 700 mil. Segundo a polícia, os traficantes alugaram um apartamento neste condomínio. Foi um policial civil que se infiltrou, que descobriu que este era um dos pontos de encontro deles. Segundo as investigações, era aqui que os líderes da facção se reuniam para fazer o balanço da venda de drogas e também a negociação para a compra de armas. A polícia descobriu ainda a negociação de um fuzil 762, que seria comprado por 20 mil reais. As investigações apontam também o envio de drogas para o Mato Grosso e Rio Grande do Norte. Com a prisão dos líderes, a polícia acredita que a facção vai precisar se reestruturar. Muito provavelmente a facção Família do Norte vai deliberar sobre quem agora irá liderar o gerenciamento do tráfico de drogas em liberdade e muito provavelmente eles vão continuar mantendo tentáculos de dentro do presídio. Todos já tinham passagem pela polícia. Messias, Alan e Edson vão para a audiência de custódia e só depois daí será decidido se vão responder pelos crimes presos ou em liberdade. O único que está certo de ir para o presídio depois da audiência é Josué, porque já tinha aberto o mandado de prisão temporária por homicídio. É a cúpula, né? Uma cúpula desarticulada aí já da facção criminosa. Mas o que pega, telespectador, é o seguinte. É que essa cúpula sai e já são substituídas automaticamente por outras pessoas. Isso dentro da própria facção. O que anedrota a população, porque é uma facção perigosa. E aí essa... Agora, gente, se escondiam na fazenda. E lá tinha um caderninho. E lá tinha um caderninho. Lá tinha um caderninho com toda... Com todo o lucro do tráfico de drogas. Segundo as informações aí da polícia, já era aí. Já era para esse povo. A gente espera que eles permaneçam por bastante tempo atrás das grades. Olha aí, o armamento de grande poste. Daqui a pouco a gente vai falar sobre fuzil aqui, tráfico de armas, hein? Aqui na cidade de Manaus. O tráfico que acontece pouco aqui na cidade. Daqui a pouco a gente traz esses destaques. E olha só, a gente agora muda de assunto. Vai para mais destaque de polícia. Você lembra daquela quadrilha que foi presa, né? Que deu um roubo, um estouro dentro de um hospital particular. E agora um casal. O casal foi preso e apresentado hoje pela polícia. Eles são suspeitos de estarem envolvidos no desvio de 6 milhões de reais num hospital particular aqui da cidade. Agora você acompanha esse destaque na tela. Aqui do Agora, com o Sérgio Pai. Olha, o Bruno, foi isso mesmo. Mais dois suspeitos, desta vez marido e mulher. Segundo a polícia, eles estão envolvidos aí no desvio milionário de um hospital particular aqui da capital. O esquema criminoso que foi descoberto pela polícia civil. Esses, com a prisão do casal, três pessoas já foram presas. Ainda faltam mais quatro pessoas. Eu estou aqui com o delegado que conduziu a investigação, Rafael Guevara, do 12º DIP. Delegado, esse casal que foi apresentado hoje, a Marineide do Vale Maia, e o marido dela, o Renildo da Cruz Teixeira. Quais foram as participações deles nesse esquema fraudulento de desvio de 6 milhões de reais do hospital particular aqui da capital? A Marineide, ela era a supervisora financeira da Unimed, né? E, de acordo com o que foi levantado, dos 6, quase 6 milhões de reais, um pouco mais de um milhão e meio, foram transferidos para contas bancárias do Renildo. Então, a participação deles foi participação direta, né? A Marineide trabalhava na Unimed, era a supervisora financeira, e dentro do esquema, uma boa parte dos valores foram desviados para a conta do marido dela. Só para finalizar, o delegado informou o seguinte, que a suspeita é de que os foragidos ainda estejam no Estado, por quê? Porque todos pediram revogação da prisão. Todos eles estão com o mandado de prisão preventiva em aberto. Então, qualquer informação pode ser repassada para a polícia por esses números que aparecem, e também 181 diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública. E detalhe, o nome da pessoa que denunciar vai ser mantido em sigilo, não será divulgado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Segundo as informações que a gente tem aqui, né, que foram repassadas para a gente, eles abriam empresas, ali, empresas, né, e usavam esse dinheiro. Agora, me diz uma coisa. 6 milhões de reais, meu amigo, lógico que foi distribuído aí, né, entre eles. Mas eu acho que eles pegavam esse dinheiro e faziam que nem a Bibi perigosa, né, Ivan Nascimento. Jogava assim para cima, ó, e postava, só faltava postar no Facebook. Só faltava postar no Facebook ali com tanta grana. Agora, detalhe, cargo de segurança, supervisora financeira lá do hospital. Ainda botava, ela e o marido, né, ela e o marido pegavam o dinheirinho ali, os 6 milhões, minha gente. A gente sabe que a nossa saúde pública não é lá essas coisas, e a gente precisa, e a gente precisa realmente aí, ó, desse trabalho da polícia, para que possa colocar atrás das graças essas pessoas que ainda são procuradas, hein, e que podem ainda estar no Estado, né, e estão com prisão preventiva, e se você fizer a denúncia, pode ter certeza que seu nome será mantido em sigilo. Tchau para vocês, viu, tchau. Vamos roubar agora em outro lugar, quer dizer, parar de roubar, né. Nós vamos continuar falando de polícia, mas daqui a pouquinho, antes, a gente vai ouvir uma dica da Marcia, hein. São 2 horas e 7 minutos, Marcinha. Deixa comigo, que dica é comigo, viu? Você que é do outro lado, presta atenção. Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Olha aí essa história. Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa, não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia. Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou. Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto, coloco o biquíni sem problema nenhum. Finalmente, com o Lipomax eu emagreci. Viu só? Lipomax Plus controla o apetite, elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora, associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomax Shake é assim, olha, super prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. Lipomax Plus e Lipomax Shake é a receita para você perder peso. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Corra dessa farmácia que vai lhe oferecer outro produto. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Obrigado, Marcinha. Olha, troca de farmácia, mas troca de produto. Toca essa sirene, sim. Toca essa sirene, Ricardinho. Bem alto, bem alto. Porque agora o homem... A gente vai noticiar aqui que um homem foi morto com um tiro no olho no Monte Pascoal, na Zona Norte de Manaus. O crime foi nesta madrugada. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Lucélio Paiva. Olha, Bruno, foi isso mesmo. O crime foi embaixo desse cajueiro, aqui no Monte Pascoal, na Zona Norte da capital. De acordo com informações da Polícia Militar, foi durante a madrugada que um homem foi assassinado com um tiro no rosto. Olha só, aqui embaixo ainda há marcas de sangue. Os moradores aqui da área não quiseram gravar a entrevista, mas contaram à nossa equipe de reportagem que o crime foi cometido por dois homens. chegaram aqui no local com a vítima e efetuaram três disparos. Mas os peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica confirmaram que apenas um dos tiros acertou o olho da vítima. O homem consta no IML que ele tem entre 19 e 26 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar o caso e tentar identificar os criminosos e também a vítima que até o momento segue sem identificação. Bruno, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Jocely Paiva. Agora tem que correr para identificar o motivo e saber quem são essas pessoas que mataram esse jovem aí que até agora está sem identificação. O Instituto Médico Legal deve fazer toda a perícia para averiguar e chegar até a identificação da pessoa que foi assassinada com um tiro no olho, hein, gente? Tiro certeiro. Isso aí tem cara de acerto de contas. Tem cara de acerto de contas. E eu tenho certeza que a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso e vai chegar na autoria deste crime na madrugada. E olha só, gente, nós vamos falar de um assunto que tem polêmica sim aqui na cidade, né? E parece que é toda semana isso que acontece, né? Mas a gente sabe que a cada mês aí o gás aumenta. E mais uma vez a dona de casa vai sentir no bolso o reajuste do gás de cozinha. A partir de hoje, um novo aumento começa a valer. E quem traz os detalhes para a gente sobre este assunto que a gente vai comentar é o repórter Alisson Moda. Alisson. Olha, a partir de hoje, cozinhar no fogão a gás pode ficar mais caro. Isso porque a Petrobras definiu o novo reajuste no preço do gás de cozinha. O aumento foi de 12% e já começou a valer. O motivo, segundo a empresa, é a variação da cotação do produto no mercado internacional. E já que a legislação brasileira permite liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, o preço do gás de cozinha pode ou não refletir no bolso do consumidor. Vai depender mesmo do repasse das distribuidoras e revendedores. Teve também reajuste no preço da gasolina e do diesel. Mas dessa vez, notícia boa para o consumidor. A gasolina reduziu 2%. Já o diesel caiu 0,2%. Eu volto com você. Tá certo, obrigado, Alisson. É, gente, a gente tem que se acostumar com esse reajuste aí todo mês. O último foi em junho, se eu não me engano. A gente tá vendo aí as imagens que a dona de casa luta todo dia para botar o dinheiro no bolso. E o grupo executivo aí de mercado e preços da Petrobras definiu esse novo reajuste para o uso residencial vendido em botijões de até 13 quilos, conhecido aí como gás de cozinha. Não tem outro gás, né, Evana Cimento? Tem só o gás de cozinha, não tem gás a lenha, uai. Olha, o aumento será em média de 12,9% e começa a vigorar hoje, né, minha gente? Em setembro já teve, foi em setembro o último reajuste que ficou R$ 75,00. Já com esse novo reajuste, a botija pode chegar, sabe a quanto? A R$ 80,00. E detalhe, até o fim do ano, a botija pode chegar ainda a ter um valor mais alto, principalmente aí a variação das cotações do produto do mercado internacional. A companhia ainda acrescentou a informação que a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis, né, como o Alisson muito bem disse, e nos derivados. As revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir aí no preço final ao consumidor. O impacto no consumo depende dos repasses por distribuidoras e revendedoras. A gente sabe aí, né, que eles têm um grande trabalho para levar até você o botijão, né, para chegar até a revendedora. Enfim, a gente noticia mais uma vez aí, o gás aumentou, dona de casa! O gás, o gás está caro. A gente tem que trabalhar, além de botar a comida, botar o gás lá para fazer a comida, né, gente? Vamos mudar de assunto aqui, ó. E olha, vai ter mais uma eleição suplementar aqui no Amazonas, viu? Agora, em Novo Aripuanã. Quem decidiu foi o Tribunal Superior Eleitoral nessa terça-feira. O registro de candidatura do prefeito eleito em 2016, Aminadab Meira Santana. Segundo o TSE, o prefeito foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa pelo Tribunal de Contas do Estado, que o deixou inelegível por oito anos. Com isso, a população do município vai voltar às urnas para escolher o comandante da cidade. De acordo com o TRE, a eleição deve ser realizada 90 dias depois da publicação da decisão. E a gente espera que o novo prefeito de Novo Aripuanã ajeite as ruas, coloque aí a cidade que tem uma cultura muito bonita, de uma cidade que deixa a cidade bonita, né, minha gente? Então, você já sabe aí, ó. Alô, Novo Aripuanã? Vamos votar consciente. Cuidando de assuntos, são 12 horas e 14 minutos aqui na cidade. A gente tem uma dica da minha amiga Marcela Esmaia e Marcinha, qual é a dica? Olha só, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos, provoca deformações e, por isso, dores na coluna? E é uma das principais causas de fraturas. Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, você vai tomar calcitrã MDK. Isso aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã. Tome calcitrã. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Obrigado, Márcia. 12h15 em Manaus. Só a Cacereine Ricardinho. A polícia prendeu dois homens que negociavam um fuzil na Zona Norte de Manaus. Um vendia e o outro queria comprar. E traz os detalhes pra gente, é o repórter Júlio Sérgio Paiva. A ocorrência iniciou ontem à tarde, depois que os policiais militares da ROCAM receberam uma denúncia anônima de que um homem estaria com um fuzil nas imediações do Novo Aleixo, na Zona Norte da capital. Os policiais seguiram na busca e conseguiram localizar um homem identificado como Romeu Ramos de Souza. E ele confessou que realmente estava intermediando a compra de um fuzil com um outro homem. Foi daí que ele levou os policiais até o André Alexandre Sabino. E com eles, a polícia, de fato, encontrou este fuzil calibre 7.62 com quatro carregadores. Ou seja, uma arma de uso restrito que é usada aqui na capital, segundo informações já confirmadas pela polícia pelos traficantes de drogas. Agora, olha só, essa arma foi apresentada com os dois homens lá no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde os dois foram autuados em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Júlio Sérgio Paz, mas a pergunta que fica, né, gente? Como é que o cara consegue a arma e ainda quer vender? Agora me diz uma coisa, tu é policial, meu amigo, pra ter arma? Tu é policial? Porque o que eu saiba, que eu saiba quem precisa de arma, quem tem que ter arma legalmente, é o policial. Eu tô errado, Carlinho? Eu tô errado? Não tô, não tô errado. Vamos indo aqui, Carlinho, vem aqui com o papai, vem. Um beijo do bodó. Um beijo do bodó. Agora, tchau, tchau pra vocês dois, viu? Os dois já eram. Agora tu pensa que parou por aí? Não. A polícia civil prendeu um homem suspeito de estuprar onze pessoas aqui na capital. O maníaco da Bíblia. E ele ficou conhecido assim. A gente vai conhecer agora como é que essa história se desenrolou e a gente vai saber quem é esse bonitinho e esse doente, né? Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Juscelio Paiva, aqui na tela. Juscelio. Olha, Bruno, é esse homem mesmo que é apontado pela polícia civil como o maníaco da Bíblia. Alder Ronaldo da Silva Maciel foi preso suspeito de estuprar onze mulheres aqui na capital. Ele agia principalmente na área da zona sul e centro-sul da cidade. Ele foi preso depois de que uma universitária de 19 anos denunciou o estupro ocorrido em agosto deste ano. Mas quem vai passar mais detalhes é a delegada Aline Lima, responsável pela ação que terminou na prisão do suspeito aqui do 16º DIP. Delegada, realmente ele é apontado aí como um maníaco que violenta as mulheres, principalmente na área da zona sul aqui da cidade. Isso. Ele aborda vítimas que estão em via pública, as ameaça e coloca elas dentro do veículo onde ele pratica o crime sexual. Agora ele é conhecido, delegada, principalmente como o maníaco da Bíblia. Por quê? Porque as vítimas relatam ter uma Bíblia dentro do carro, inclusive no painel do carro, ao entrar. E no momento da prisão foi encontrado dentro do veículo essa referida Bíblia. Ele foi preso depois de que uma universitária o denunciou. Como é que foi esse último estupro dele que a jovem teve a coragem de denunciar, delegada? Isso. Ela nos procurou, registrou o boletim de ocorrência. Nós a encaminhamos para fazer o retrato falado e, diante do retrato falado, nós chegamos na identificação do autor e foi feita a investigação. Verificamos que ele já responde vários processos, que o que ela falou condiz com o que outras vítimas já falaram, ou seja, o modus operandi dele continuou da mesma forma. E nós não tivemos dúvida de que ele realmente foi o autor deste crime. Representamos pela preventiva, foi deferido pelo juiz e ele será hoje encaminhado à cadeia pública. Muito obrigado, delegada Aline Lima. Bruno, só para complementar, o Alder tem mulher, tem filho, inclusive o filho dele, quando ele foi preso, deu um livro, esse livro aqui que aparece na imagem, para que ele possa ler agora lá no presídio, porque ele foi indiciado pelo crime de estupro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Agora deu para ver que todo mundo da família é da igreja, né? Maníaco da Bíblia, meu amigo. Maníaco da Bíblia. Está provado já que o cara é estuprador. Bota a cara dele aqui rapidinho, Juscelio. Bota bem aqui, ó. Rapidinho, rapidinho. Olha aqui, ó. A polícia comprovou. Nossa, fave. A polícia comprovou que ele é estuprador. Agora 11. Ele é suspeito de estuprar 11 mulheres. Estava ali, ó, passeando pela faculdade. Né, próximo da faculdade. Aí apontava, segundo a polícia, apontava uma arma para as menininhas. Entra no carro. Aí cometia, né, o ato do estupro. Agora ele, ó, vai lá para dentro, né, lindo? A casa caiu para ti, mano. Caiu, caiu. Tchau para ele. Tchau para ele. Agora a gente vai para uma história que aconteceu ontem. Que aconteceu ontem. Mas uma mulher foi estuprada. E detalhe, e detalhe. É uma mulher de 21 anos, estuprada na frente da filha de 7 meses. E as características eram de um moreno alto, né? E a gente vai ver agora aqui na matéria esse caso aí que aconteceu ontem. O crime foi nesta casa, no Conjunto Cidadão 10, no Tarumã. Vizinhos ouviram gritos de uma mulher de dentro da residência. Aí ela disse, socorro. Aí eu disse, ela está bem passando mal. É a bebezinha que está passando mal. Aí eu corri para a filha e ela estava toda amarrada, com o pé e a mão. A vítima foi uma mulher de 21 anos, agredida, amarrada e estuprada por um homem que invadiu a casa dela. E tudo isso na frente da filha, uma criança de 7 meses. Ela disse assim, ele me amarrou e eu falei, quem é ele? Ela falou, ele é bem alto, moreno, tá? De bermuda preta e camisa vermelha. Eu falei, ele mora aqui, ela disse não. O suspeito fugiu e até agora não foi identificado. Esse foi mais um caso da triste estatística da violência contra a mulher aqui na capital. De janeiro até setembro deste ano, 8 mil boletins de ocorrência de crimes contra mulheres foram registrados só aqui na Delegacia da Mulher. No ano passado, foram 10 mil casos, a maioria de ameaça e lesão corporal. São números preocupantes, né? Porque é uma violência que acontece dentro de casa, dentro do seio familiar e que não envolve somente um homem, uma mulher, mas uma família como um todo. Envolve também as crianças, os filhos. A maioria dos casos vem do próprio companheiro. Mas a polícia vê no dado negativo um avanço. É que as denúncias contra os agressores aumentaram. Desde o advento da Lei Maria da Penha, em 2006, muitos progressos foram feitos no sentido do combate efetivo à violência doméstica e familiar. Então vem se intensificando também a questão da punição do autor e dessa liberdade à vítima de violência, que consegue sair definitivamente do ciclo de violência doméstica. E neste Dia Nacional de Luta da Violência contra a Mulher, fica mais uma vez o alerta. Bater em mulher é crime. Agora põe a cara dele aí, Gisiel, do que foi preso aí, porque as características, segundo a informação da mulher, que foi violentada, é de um moreno e alto. Se foi, nós estamos dizendo que é ele. Filantra! Mas se foi esse, se foi esse, rapaz, se você estiver assistindo e foi violentada por ele, vai na polícia que aumenta mais o prazo dele aí de ficar preso. Porque ele vai fazer gracinha agora lá dentro da penitenciária. Tem muita gente esperando ele lá dentro. São 12 horas e 24 minutos, a gente muda de assunto. Por isso, o assunto é pesado mesmo. E a gente vai agora de dica, vamos chamar agora um outro moreno. Moreno do bem. Valdir, do hipermeno. Estamos de volta para falar do hipermeno. Resultados garantidos. Tomou corretamente? Vai viver mais e melhor. Veja o que vai dizer a dona Dulcirene. A dona Dulcirene não conseguia nem se abaixar. Não conseguia guardar as compras do mês. Veja ela falando agora como era a vida dela antes de tomar o hipermeno. Eu nem me sentava no chão. Eu não me sentava seis anos. Não conseguia me sentar no meu chão. E agora eu me sento, eu me levanto, eu me acoco, eu pinto e bordo. Mas quando se eu me sentasse, eu venha fazer assim, eu podia. Agora não, ó. Maior felicidade, né? Se pudesse se abaixar, pegar uma coisa, eu não podia. Aí eu dizia, vem cá, fulano, vem cá. Filho, pega aqui pra mim. Minhas compras eu não podia guardar no meu armário, porque eu não podia me abaixar. Compre o hipermeno que você vai ficar bem. Mais ainda. Compre, pode comprar. Você vai, ó, ó, levantar. E no outro dia não tem dor, hein? Chega de sofrer com esses problemas. Compre o seu hipermeno agora. Corra até a nossa loja. Floriano Peixoto 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas, pertinho ali do Rodway. Se preferir, pode ligar também e receber em casa. 99430-4646. Ai, cadê? Ai, não dá não. A dona menina tá melhor que eu. São 12 horas e 25 aqui em Manaus. É com esse clima gostoso, de energia positiva. Daqui a pouco a gente volta com o Rick Jr. Um sertanejo gostoso e com Ed sabor natural. Fica aí que a gente volta já já. 12h26, com agora, programa da comunidade. Fica aí Tchau.